Lutar contra o Robotnik ou contra o Jungles? Andar na moto do Shadow ou no carrinho do Bing Bong? No vídeo de hoje, você vai escolher qual você prefere edição Sonic vs Divertidamente. Então não se esquece do like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E pra ganhar um coração, comente suas escolhas aqui embaixo. Vamos nessa! Número 1. O que você prefere? Tails ou inveja? Número 2. O que você prefere? Funkos Pop do Sonic ou de Divertidamente? O que você prefere? Resolver as coisas da forma bruta como Nankos ou contagiante e alegre como Alegria? Número 4. O que você prefere? Ser rápido como Sonic ou com uma ansiedade? Número 5. O que você prefere? Caderno do Sonic ou de Divertidamente? Número 6. O que você prefere? Comer chili dogs do Sonic ou pizza? Número 7. O que você prefere? Camiseta do Tails ou do Medo? Número 8. O que você prefere? Pilotar o Tornado ou comandar o painel de controle? Número 9. O que você prefere? Ser confiante e legal como AM ou tímido e indeciso como vergonha? Número 10. O que você prefere? Lutar contra o Robotnik ou contra o Jungles? Número 10. O que você prefere? Lutar contra o Robotnik ou contra o Jungles? Número 11. O que você prefere? Passar o dia todo jogando videogames ou vendo filmes animados? Se gosta do Sonic ou de Divertidamente, deixa o like! Número 12. O que você prefere? Sair de casa para aventuras ou ficar em casa no celular? Número 13. O que você prefere? Tênis do Sonic ou tênis do Divertidamente? Número 14. O que você prefere? Filmes com atores ou filmes todo animado? Número 15. O que você prefere? Usar o martelo da Amy ou usar a espada do Lance? Número 16. Número 16. O que você prefere? Andar na moto do Shadow ou no carrinho do Bing Bong? Número 17. O que você prefere? Lutar contra um chefão difícil ou enfrentar a ansiedade? Número 18. O que você prefere? Ser um mestre na tecnologia ou nos esportes? Número 18. Número 19. O que você prefere? Quarto temático de Sonic ou de Divertidamente? Número 20. O que você prefere? King Jr. do Sonic ou Mclunch feliz de Divertidamente? Número 21. O que você prefere? Mochila do Sonic ou de Divertidamente? Número 22. O que você prefere? Festa de aniversário do Sonic ou de Divertidamente? Se inscreve para ver mais novidades? Número 23. O que você prefere? Show da Boy Band do Sonic ou ouvir o Bing Bong Tocar? Número 24. O que você prefere? Viver em Green Hill Zone ou na Cidade Grande? Número 25. O que você prefere? Sonic e Tails ou Alegria e Tristeza? Número 26. Número 26. O que você prefere? Esmeraldas do Caos ou Memórias-Base? Número 27. O que você prefere? Caneca do Tails ou da Tristeza? Número 28. O que você prefere? Passar um dia com o Sonic ou um dia com as emoções? Número 29. O que você prefere? Shadow ou Val? Número 30. O que você prefere? Assistir o próximo filme do Sonic ou de Divertidamente? Número 30. O que você prefere? Assistir o próximo filme do Sonic ou de Divertidamente? E então, qual você escolheu mais? Vejo você em um destes dois vídeos aqui do lado.